Fala aí seus viciada, que é o Thiago, pai que é ledo games Galera, olha onde eu estou no mapa, certo? Esse lugar só dá pra acessar quando a gente pegar o motor Esse que eu estou, obviamente, que é o que podemos ir acima e abaixo das nuvens Vamos pegar esse descobrimento Aqui, galera, o bom também, que além do descobrimento, óbvio É o melhor lugar pra se ganhar level no jogo, certo? Porque aqui só desafia aqueles loopers E é os bichos que dão mais XP no jogo Se você desafiar seis loopers roxos aqui, nossa, dá pra tirar uns 3 mil de XP Olha o desafio, pera aí Caramba, eu estou moscando aqui nesse descobrimento, hein? Pera aí Tá nessa rocha aqui, galera Mas eu acho que eu estou indo Vamos ver se estou indo certo Pronto, achamos um ninho de loopers Então, essas criaturinhas aí Aqui só desafia eles Só que desafia tudo misturado Roxo, azul, amarelo Então, se vocês pegarem um monte de roxo Dá pra upar bastante Tá certo? Olha aí de novo, mais uma vez, no mapa Pra vocês verem aonde é esse lugar Tá legal, galera? Então é isso aí, espero que tenham gostado Deixe o like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma